Oi gente, tudo bem com vocês? Então boa tarde, vou passar para vocês uma receitinha bem tradicional do nosso Natal, mas com uma herança europeia, mas como ela é bem prática, bem fácil, bem baratinha, então vamos lá, rabanada recheada e assada, que é bem melhor do que fritada, que evita bem menos gordura. E aí, em se damnar, oh meu irmão, eu já me ajudei uma receita uma receita uma receita, que se me chama Habanada, mas em francês, se me chamou pan degui, e a receita uma receita bairnada, o que ela chama o somente ambiente no arrasco, se me�ng, porque é um problema, tira bateria de nascimento, O que que nós vamos precisar de quatro pãezinhos francês amanhecido, 200 ml de leite, você pode usar leite condensado também, 200 ml de leite bem adoçado, eu deixei ele bem docinho. Três ovos batidos com uma colherzinha de canela, 200 ml de doce de leite. E aqui a gosto, açúcar e canela que a gente vai usar finalizando. Aqui tem uma colher de sopa de açúcar e uma colher pequenininha de canela. Nós vamos agora mostrar para vocês como vamos cortar o pãozinho francês, porque é rabanada recheada, não esqueçam. O que é importante é que a gente corta o pãozinho francês, para que a gente corta o pãozinho francês. Um pão francês nós vamos cortar em três partes. Aí... Como vocês podem ver, são três trofas. Como nós cortamos para a gente rechear. É assim. Então é assim que vocês vão estar cortando os pães. Nós vamos usar também assadeira, refratário, o que você tiver untada com margarina, tá? Porque vai no forno. Como vocês podem ver, como vocês podem achar, o melhor é que vocês vão estar cortando os pãozinho francês, o que vocês podem assustar esses pãozinho francês, tem um forte e os pãozinho de canela. Então, vamos lá. Nós vamos rechear o doce de leite. Vocês vão usar a criatividade de vocês usando o recheio que vocês quiserem. Doce de leite, goiabada. Então a gente vai estar fazendo esse aqui para vocês estarem vendo. E vamos levar no forno por volta de 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com a forma cheia. Já com as rabanadas todas prontas, colocadas na forma untada com manteiga ou margarina, nós vamos levar no forno por média de 20 minutos. Então vamos lá. Como vocês viram, o meu irmão, é o meu irmão. Aqui é o meu irmão, o meu irmão e o meu irmão e o meu irmão. Agora vamos colocar o açúcar no forno de 20 ou 25 minutos, vocês vão dando uma olhadinha, está pronta a nossa rabanada, agora a gente vai colocar o açúcar. E a canela. É muito gostosa. E o fato de levar ao forno e não fritar como era antes, né, tradicional, ela fica mais sequinha, com menos gordura, menos óleo, bem gostosa, bem saborosa. E também ela é recheada, né. Então vamos agora, né, saborear essa rabanada. E a canela está recheada com doce de leite. Ah, está vendo o recheio de doce de leite? Então está aqui a dica para o Natal, uma sobremesa maravilhosa. Um café da manhã também, com visita em casa, nesses dias de Natal, feriado, muito saborosa. Para o ano novo também. Então fica aí a dica, se inscreva no canal, dá um like e compartilha. E aí, está gostoso? Está gostoso. Então, bye, bye, fica a dica.